e salve salve rapaziada agora vou me encostar aqui do lado do córrego tem uma paredinha ali ó cinza que eu vi vai ficar tipo minha ideia fazer tipo plataforma de trem assim tá ligado então acho que vai ficar style mato aqui também é um pouquinho alto mas acho que tá tranquilo aí ó tá suave o mato não tá muito alto também é isso vamos estralar aí eu tenho o que eu tenho mais desses aqui né nesses tons aqui acho que é um azul índigo que eu usei ali antes e 2 azul navy então vou fazer a parte principal com o navy né já que eu tenho mais vou traçar com lego para economizar e agora vou preencher com um maior o pico suave aqui é um corrego zinho ali paus moro tão feio aí pegar a luva e aí agora bora traçar as letras é bem na calma e aí a minha ideia não usar escada então eu não vou aumentar muito assim já tá suave agora aqui eu posso vir assim isso é resk 12 é resk 12 é mesmo da hora mano da hora valeu até mais mas Ah, assim tá massa, só o R né, eu acho que eu posso aumentar um pouco pra cá, assim. Maiorzão mesmo. Quero ver outra tinta pra preencher tudo isso aqui na ela, vou ter que fazer com ela bem espaçada mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que na real velho, já que eu vou pintar tão grande assim, vale até a pena eu ir comprar um Atex mano, e voltar pra finalizar isso aqui, pra não ter que usar tanto spray pra fazer né. E aqui acho que tá bem suave pra pintar então. Então é isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E olha, rapaziada, eu acho que é isso, tá? Não vou adicionar mais muita firulinha pra não encher também. Vou levar, comprar o latex e eu já volto aí pra acabar, rapaziada. Aguarde. Olha aí, rapaziada, dito e feito. Agora tem um amarelinho aqui, ó. A ventrinha aqui, ó, já tá toda traçada. Vou preencher bem rápido, bem suave. Talvez fazer duas de mão, vamos ver. Porque aqui é uma ruazinha com bastante movimento, vale a pena investir e fazer um rolê da hora. Então é isso. Como dá pra ver, bastante movimento aí. Fecharam, fizeram um desvio lá na frente. Então todo mundo tem que virar aqui. E é isso, vou ocupar ali a paredinha. Agora o amarelinho vai estralar. Aí vou chegar de fete depois com o preto. Fica sempre muito legal. E quero deixar simples essa. Eu fiz uma agora lá na pista de skate. Exagerei muito na informação. Exagerei não, né? Mas aqui eu quero fazer mais simples. Quero outro tema. Outra ideia. Olha. Agora abrir a lata. Começar. Não recomendo fazer isso, tá? Com a chave de vocês. Mas às vezes é a única opção. Eita merda. Quebrei a chave, parceiro. Que bom que não é nenhuma chave muito importante. Fica de boa, cachorrinho. Aí. Tem que chacoalhar ele primeiro. 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 Não é muito boa, né? Não é muito boa, né? Não é muito boa, né? Isso é um bagulho, botar ele bem recheadão e dar ali. Não é muito boa, né? 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 Mas no resumo é isso aí. Melecado mesmo. 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 É muito boa. Melecado mesmo. Melecado mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí brother A CIDADE NO BRASIL 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 E eu não vou fazer sombra mesmo Deixar assim Só vou botar um 23 e uns tracinhos por fora Só que esse preto já tá acabando ali Gosta de fazer ela assim A CIDADE NO BRASIL E é isso Eu vou só fazer uma parada Ah não, meu preto transparente não tá aqui Eu tenho branquinho aqui né Posso fazer tipo Uma estrelinha aqui assim E aí E aí E aí E é isso rapaziada Esse aí mais clássico direto ao ponto Sem muita conversinha Mais estralamo Style Fica meio Sei lá Meio cartoon Eu acho Quando tipo Deixa blocado assim E simples Só uma cor Bem preenchidinha E um contorno grossão Que nem eu fiz esse aí Gosto bastante Bastante Aí ó Ó de longe ele já Grita Grita, grita E até que o amarelinho ficou Bem preenchido Pá Que legal Diferente do que eu tô fazendo Tipo Deixar ele bem simplinho assim Achei interessante também Gostei Fazer um registro aí Aí Chão rapaziada Estralamo Da hora as letrinhas soltas Encaixado uma na outra Uma passando por aqui Uma passando por ali Uma passando por aqui Uma passando por ali Rzinho bem Pau Cachadinho Boa Agora vou fazer uns registros Tá Vou fazer umas fotos aqui agora Valeu Salve, salve rapaziada O objetivo O objetivo é pintar essa paredinha ali ó Tem dois Divididos assim Que Não sei se o lugar aí fechou Ou tá pra alugar Alguma coisa assim E eu quero Destravar Já tinha visto isso aqui Antes E agora vou encostar Dá pra fazer ó Tipo um RE ali onde o mano tá Tem um SK aqui Fazer tipo escorrendo né Uma letra na outra É isso Paredinha da hora Vamos estralar Hum, essa aqui tá legal também né Pega a avenida aqui ó Vindo Mas acho que na frente é melhor ainda né Ó, eles mudaram aqui de endereço Eu posso tipo Colocar aqui assim ó Fazer um grafite aí É, lá em cima Pode crer Valeu mano Tá ligado Fala Pode crer Cara, é pior que eu não tenho nenhum trocado irmão Eu só comprei ali um bagulho no cartão Tá ligado? Senão eu ajudava mano Demorou? Valeu mano É nóis mano Igualmente Obrigado parça Valeu mesmo hein Aí Agora não tem segredo Acho que eu vou fazer um escorrido aqui embaixo Um escorridinho na parte de baixo aqui assim E aqui eu posso É, eu vou fazer ela escorrer pra lá então É, eu vou fazer ela escorrer pra lá então Foca E aí A meia Eu vou fazer ela escorrer pra lá então É, eu vou fazer ela escorrer pra lá então Eu vou fazer ela escorrer pra lá então É, eu vou fazer ela escorrer pra lá então Tem uma nuance de óbra que há Esquive a, você vai? Não tem um enfat 캙 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que não vou estragar com o brilho não, vou botar muito mais informação. Na real eu vou colocar assim, dá uma saltada. Tchau. Tchau. Chegamos na elegância. E é isso, rapaziada. Até o próximo. Eu só vou passar ali pra fazer um trampo de grafite, demorou? Tem uma paredinha da hora ali. Aí. Então, meio que pá, um lugar bom pra fazer. só se eu tiver, só se eu tivesse latex, né? Se não dá pra encostar nessa aqui, né? Já vai pegar uma visibilidade legal. Vou fazer aí pra começar. Estralar aí. Estralar aí. Acho que eles abaixaram. Acho que eles abaixaram esse mato recentemente. Não dava pra ver muito aqui. Vou fazer uma trope clássica, será? Ou eu faço uma letra diferente. Vamos ver o que vai fluir aí. Acho que é uma trope mesmo. Vou fazer ela mais alta, né? Porque tem o chão aqui. Foi! Tchau, tchau. 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 Esse muro aqui chupa bastante tinta. Agora, contornar. E dale, rapaziada, lá viu? Tchau. Tchau. E é isso, rapaziada. Não tem muito segredo não mesmo. Resumo. Gordinha, tá no seu lugar. E é isso, rapaziada. Estralamos. Agora vamos ver do outro lado ali qual que é. Tá feito. Ó, rapaziada vazou daqui. Geral. Pra onde é que dá pra entrar aqui. Ali o quê? A paredinha que dá pra fazer é lá atrás, né? Tem uns tracinhos, ó. Isso que é foda. Aqui não tem espaço. Ali tem um picho. Negócio de acompanhantes. É isso aí. É isso aí. Tchau.